E aí galerinha do canal, boa tarde pra todo mundo aí ó, Renatão de Sarzeiro, Minas Gerais Tá aí nessa tardinha de domingo aí, vai tá mostrando as barrada e barrado macho Os barrado macho e as fêmeas aí ó, todo mundo reunindo aqui no Pombal Chegou seis machos barrado, que é raça da casa do céu, sim do bairro industrial E mais seis fêmeas aí ó, resumindo, eu vou tá mostrando todos os barrado que estão aqui em casa aqui ó Que é da casa do Celsinho, já estão todo mundo reunindo com os outros Pombal aí ó Vamos lá pro Vídeo, vamos lá pro Vídeo nessa tardinha de domingo Aí um aí ó, primeiro aí ó Novinho aí ó Quase filhote, tá vendo? Novinho também, filhotão Vamos procurar mais, vamos procurar mais A outra aqui ó Outro barradinho aí ó Tem outro barrado logo lá, lá ó Mais outro lá ó Outro barrado ali, mais pra cima aqui ó Dentro desse coxinho tem outro barradinho Lá em cima lá tem mais outro, tá vendo? Ali no poeiro ali ó, tem mais outro barradinho ali ó Dois, ah não, só um aqui ó Tá vendo aí, esse e esse que tá de baixo aí ó Tá vendo? Esse barrado aí com arcador branco E esse aqui também ó Tudo a casa do Celsinho Mais outro ali ó Mais outro barradinho aí ó De fora aí ó Chegando hoje aí ó Aqui pra baixo aqui tem mais um ali ó Olha lá ó Mais outro barradinho novo ali ó Ali no chão tem um ali ó Mais dois, olha lá ó Esses dois aí ó Aí, quer dizer três né Tem três roncando aí Já até encasalado já faz aí ó Olha aí Olha aí Um machinho aí ó Tá vendo? Uma roncando aí ó Tá vendo ó Tá cheio de barradinho aí ó Aqui tem um no chão ali ó Tá vendo? Vamos procurar mais Vamos procurar mais Tem mais pecinha boa aí ó Aqui outro aí ó Aí Novinho aí também ó Tem lá da casa do Celsinho Hoje aí ó Aí outro aqui em cima A marca aí ó Véio Tem esse daí Tem outro lá de cá ó Olha lá Olha lá Mais outro barradinho aí Galera da pano barradinho Tudo novinho Tudo pra reprodução Vou deixar aí ó Não pode soltar ó Ah, só lá da casa do Celsinho Vira aí né galera Todo mundo aí ó Todo o gato no chão Esparramado E ó Esparrado Tudo no chão ali As duas pontas fora Olha aí O pão dele é arisco tá É bem arisco Olha lá Tá vendo? Esse aqui ó Esse aqui ó Do meio aí ó Do lá Tá vendo? E esses que estão escondendo aqui em cima Aqui é de lá ó Olha aí Tá vendo? Esse aí é Esse aqui é ó Anilha azul Aquele lá em cima também é ó Tá vendo? Tem um ali escondendo aqui também Nessa Tem um ali escondendo aqui também nessa Nessa Negócio aqui ó Tá vendo? Tem mais outro aqui Outro ali lá em cima ó Tudo da casa do Celsinho Esse aqui não ó Esse aqui é o que tem É daqui de casa Esse é Esse é Aquele lá em cima lá Olha aí ó Esse aqui é Da casa do Celsinho Esse aqui também Vira aí Tá todo mundo aliscão aí ó Todo mundo aliscão Vira aí né Eu tô mostrando pra rapaziada Pra galerinha ver Que eu tô pegando os pombos aí Pra tirar a reprodução aí ó Pra tá bom nos pombos Filhote pra voar Aqui em cima de casa Pra dar aquele gol bonito Uma raça boa lá da casa do Celsinho Então é isso aí galerinha do canal Uma boa tarde Um tubinho pra vocês aí ó E até semana que vem Para o próximo vídeo Fui Fui Fui